Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 2 a 13 Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar a parte sobre uma alta montanha E transfigurou-se diante deles, suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas Uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra E da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz E de repente olhando em volta não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles Ao descerem da montanha Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos Os três discípulos perguntaram a Jesus, porque os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias Jesus respondeu, de fato antes vem Elias para colocar tudo em ordem Mas como dizem as escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado Eu porém vos digo, Elias já veio E fizeram com ele tudo o que quiseram Exatamente como as escrituras falaram a respeito dele Podemos colocar-nos no lugar desses discípulos Os três que foram com Jesus ao monte da transfiguração E também os outros Que participaram da mesma aventura Porque o Senhor tem atitudes, gestos que impressionam a todos Uma das coisas mais difíceis para eles foi o chamado escândalo da cruz Um pouco antes Jesus tinha anunciado que passaria pela cruz e pelo sofrimento Foi-lhes muito difícil acolher esse anúncio Porque era de rejeitar totalmente Porque o Messias pensavam que viria vitorioso Mas eles não entendiam bem todas as profecias E só com a luz da ressurreição e o dom do Espírito Santo É que pouco a pouco foram entender esse fio de ouro que conduzia toda a história da salvação Jesus que se transfigura no monte que a tradição localizou no monte Tabor Esse Jesus mostra uma realidade diferente Esse Jesus quer tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz Para que nas gerações que se sucedessem E nós somos uma das gerações de cristãos A última até agora virão outras se Deus quiser Mas nós também precisamos entender que as coisas passam por essa saída de si mesmo Este verdadeiro êxodo de nós mesmos para dar a vida e para servir O Evangelho com o qual terminamos essa semana Nos leve a fazer essa escolha de seguir a Jesus Na planície do sofrimento Ou nos altos montes da transfiguração É palavra de vida eterna